Gente, sobre a suposta omissão de socorro envolvendo um agente de polícia, passa a informação pra mim, por gentileza, Josi. Na central de flagrantes, a delegacia, a delegada Nilda Andrade, da Corregedoria da Polícia Civil, disse que já começou a ouvir testemunhas e que outras pessoas ainda devem ser ouvidas. A gente entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública, que até agora não retornou aos nossos contatos. A Polícia Militar também não respondeu o nosso e-mail. Seis pessoas foram presas durante a operação da polícia contra o trafo de drogas e crimes patrimoniais. Cadê o Frederico pra contar pra você esse assunto? Pois é, Silvio. Essa operação acabou envolvendo 50 policiais. Ao todo foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão preventiva e 2 pessoas foram presas em flagrante. Segundo a polícia, inclusive que contou com o pessoal do Corre, pessoal também do GT3 e o pessoal da delegacia de Formosa, tanto de Alto Paraíso quanto também de Formosa nessa grande operação. A polícia acredita que essa quadrilha seria responsável pelo tráfico de drogas na região e também crimes patrimoniais. Até agora, Silvia, como você colocou muito bem, 6 pessoas foram presas e a polícia acredita ter desarticulado uma grande quadrilha responsável não somente por esses crimes. Com eles, a polícia encontrou dinheiro, cerca de 9 mil reais em dinheiro e também encontrou drogas, muitas drogas, principalmente drogas sintéticas. Todos os presos foram encaminhados para o presídio e estão à disposição da justiça.